Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do impotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos índios. porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. eles se sustentarão nas suas mãos para que não propeste com os teus pés em pedra. pisará o leão e o astro, calcará aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei, coloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Vivaloei e o glorificarei. Dar-lhe a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação.